GPD, isso é GPD? Nossa, tô tirando, tô desmontando o estúdio. É só falar dessa, não vou falar, desse GPD aí que tudo começa a quebrar. Essa marca chinesa. Eu falo que ele traz o GPD, o Sérgio tá tirando o monitor de retorno do estúdio. É isso aqui, Sérgio, é isso aqui, ó. Vamos falar do GPD? Sim. Fala aí, vai. Faz um review em 30 segundos. Esse vai ter o teu quadro, vai ser o teu quadro. Tecnologia sincera. Review em 30 segundos, com o Rudy. Ó, tá vendo ali o timer, ó? Chama review sincero. Quando chegar em 50, você começa. Esse quadro é nosso, que é 25 sencera. Você tem 3 segundos aí, 2, 1, valendo. GPD XD, marca chinesa, xing-ling, copia a Apple em todos os sentidos. Achei zoado. Inclusive, esse teclado aqui é do PC da Xuxa, não dá pra escrever, não dá pra digitar, não dá pra jogar. Computadorzinho furreco que fica indicando como se fosse um negócio foda só porque é chinês pra ganhar comissão. É uma porcaria. Parem de indicar essas porcarias, não indiquem essas porcarias. Isso aqui não serve pra nada, isso aqui você não consegue fazer podcast, você não consegue jogar nada, que tem um processador Atom zoado, tem pouca memória RAM, não recomendo, vai se ferrar. Que isso? 25 segundos! 25 segundos! Esta feira se vira nos 30, galera! Pode ser esse o quadro dele no Lucas? Já desabatei. Pode ser. Pode ser. Vou chamar review sincero. Estou me sentindo melhor. Review sincero. Review sincerão. E olha, deixa eu dormir só, faltou um segundo. Becker, para de indicar essa porra que isso aí é ruim. Ele indicou? Ele indicou isso? Sim, vocês ficam indicando. O Wizzy não abre outro. Não é bom pra nada. Não fala mal o Wizzy, que o Wizzy tá assistindo a gente agora, cara. E o Wizzy não gosta do Nanete. O Wizzy tá assistindo a gente agora, Wizzy. Não sou eu que tô falando isso, cara. Eu tentei usar o GPD aqui, como eu disse no meu vídeo, né? Ele tem usos muito de nichos, usos muito específicos. Dá pra você usar? Dá pra você usar. Mas pra pessoa comum, não dá pra recomendar por R$1.700. Que é um produto muito... É muito... Sabe o que a gente tá usando ele aqui no loop? Como um retorno de câmera aqui no estúdio, como teleprompter, como tal coisa que você precisa de uma máquina pequena pra encaixar ele do lado da câmera. Beleza! Mas no geral é difícil defender a ideia dele. Eu gosto muito, gosto muito, mas é difícil. Um Raspberry pra você fazer alguma funçãozinha ali. Eu só fiz porque a GearBest pagou aquele vídeo lá. Eles pagaram? Conta isso aí, não. Eles pagaram isso aí? Vocês queimam o esquema nosso lá que a gente fez lá? Ó, eu não quero ter que chamar o trio de novo só porque ele falou besteira aqui, tá? Vocês resolvem entre vocês. É isso aí, amor. Tchau, tchau.